Eita forró redão, tá escutando amiga? Acenda o candeeiro que vai começar o chamei Sim, e eu já te convido pra me ajudar a fazer esse programa Vai ser aquele chiadinho na sandália Porque é São João, é São Pedro É o nosso programa levando a nossa cultura pra vocês E hoje tem um cabra bom aqui que veio me ajudar a fazer o programa, amiga Vem também comigo Ele, pense num cabra bom, desmatelado Entende de forró e de chamego também Eu estou falando do meu amigo Toquinho Oi Toquinho Obrigado Fátima Mera, é um prazer estar aqui no seu programa O programa é bom, hein? Nosso programa, Toquinho Puxa o fole meu fi aí Ô chamego bom Duvido tu ficar parada, amiga Chama o companheiro, comece o chamego, vai Ai, e Toquinho vem acompanhado Capa do triângulo aqui Atrevido que sobe, chega E lá no zabumba É o Ivonaldo Ô menino atrevido, viu? Ô menino Só no nosso programa a gente vê a nossa cultura sendo valorizada Realmente com o que há de melhor Ô Toquinho Oi Para aí Tá tudo bem com você, bichinho? Tudo bem, tudo bem Graças a Deus Saudade do São João, São Pedro Saudade é grande, Fátima Que Deus quiser Tudo vai voltar ao normal Que Deus é bom e maravilhoso Né, Fátima? Mas Toquinho A gente fez só assim o esqueta E agora a gente vai fazer o quê? Vem pra cá, menino O moído Vamos fazer o moído Vamos fazer o moído Então salta o moído, sabe com quem? Sim Com o Toquinho e? Toquinho, rei da Salfona Amarradinho no triângulo Ivanado da zabumba E tome no forró pé de século E você que tá em casa também E eu também Isso A gente tá no meio de São João, né, Fátima? Soltar o forró Avisando que dia 23 A gente tá na Paraíba, dia 23 Se Deus quiser Lá em Salgadinho, saiu da batalha Lá onde eu nasci Ô coisa boa Ô coisa boa, volta até rir Isso Solte o som, Toquinho Vamos fazer assim Vai Esse forró parece com a morrinha Porrozeira Daquela dançadeira Que tem lá no meu lugar Quando o forró começa Ela não quer piorar Quando a Salfona chora Já tô planta pra dançar Aí tem Neguei-meleque no salão Já tô vendo um gavião Ali querendo me liscar Aí tem Neguei-meleque no salão Se eu pegar o lampião Fica melhor com a chamega Forró desse jeito É no monodeste O caba da peste Eu vou te contar E lá quando chega No mês de São João Em todo pai São tem forró pra dançar Poeira Levanta No meio da rua A peste é toda sua Pode aproveitar A peste é toda sua O porro daqui é melhor do que o seu sanfoneiro É muito melhor a morendinha, a noite inteira Da brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Ele vai pilar pra dançar E ele lê na entrada Que é proibido cochilar Proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Ele é só no suor desce A gente vê o sol ralhão Sanfoneiro padece Mas não pode reclamar É pro dinheiro ganhar E ele lê na entrada E a sanfone arrepiar pra você Proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar Chega a sanfone e chora pra você Gente, a gente se encontra ao vivo Pra nossas redes sociais E estamos gravando aqui o nosso programa Pra passar domingo É só forró, né, Toquinho? É bom demais Com amarradinho que tá solto Amarradinho que tá solto Tá solto E também o menino aí Ivanaldo Ivanaldo que já tá nos abumba E se desmantelando Isso Isso é que eu digo É forró, meu filho É forró Ô, Toquinho Oi, Fátima O que a gente toca agora, meu filho? Agora? Fátima Já que a gente tá no Sanjão Me deu saudade Sabe quem? Luiz Gonzaga Ô, meu Deus Luiz Gonzaga Dominguinhos Saudoso Luiz Gonzaga Deu muita saudade Ô, saudade arretada Vamos lembrar Quando ele chegava Ele puxava o fole E falava Nordeste Vocês são meus E isso era muito importante A gente se sentia mais valorizada Mas graças a Deus O nosso forró Não tá acabando não, bichinho Porque tem gente como Toquinho Que levanta a moral Vamos lá, Toquinho Vou mostrar como começou O rei Gonzaga Dizendo assim, ó O meu cabelo Já começa a glatear Eita, flaca Mas a sanfona Ainda não Desafinou Você escute A minha voz cantando É a mesma voz De quando Meu reinado Começou Tudo começou assim, ó Mó dessa parte Mas se eu não desafio Deito o tempo de menino Em achou No meu sertão Cantava solto Que nem cigarro Há um dia Mas é por isso Que hoje em dia Ainda sou o rei do pai Vai, chocão Chora, pretinha Homenagem a Luiz Gonzaga Mas sou o rei do pai Não diga assim, papo Eu agradeço Ao povo brasileiro Norte, centro, sul, inteiro Ande rei no baião Sim, eu mereci Minha coroa de rei É pra sempre ao rei Foi a minha obrigação E a sanfona E a sanfona Chora, sanfona Que o pessoal Tá assistindo em casa Coisa boa Ao diga assim, pato Minha sanfona Minha sanfona Minha voz E meu baião Esse meu chapéu de cor E também o meu ribão Vou juntar tudo Dá de apresentar o museu Que é a hora do adeus De Luiz Rei do Bahia Vou juntar tudo Dá de apresentar o museu Que é a hora do adeus De Luiz Rei do Bahia Não chora, sanfona Pra Gonzaga Olha, Fátima Mello Mais uma Isso é pra gente recordar Vocês que tão em casa Aí curtindo o forró Aproveita que é São João Que volta eu sinto de um bem Eita, Fátima Mello Que volta me faz de um Xodó Aí assim vai Quando eu não tenho Ninguém o pago, mano Eu levo a vida assim Então só Eu só quero o quê? Fátima Mello Eu só quero É um amor Que acabe o meu sofrer O Xodó Pra mim Do meu jeito assim É alegre o meu viver Leva, Fátima O Xodó Pra mim Do meu jeito assim É alegre o meu viver Eita, Fátima Mello Aqui no nosso Aqui no nosso É a Bruna Gente Claro que a gente Tá fazendo O Xodó Pra que você Sinta só O clima Eu só quero Eu só quero É um amor Que acabe o meu sofrer O Xodó O Xodó Pra mim Do meu jeito assim É alegre o meu viver Oi, Toquinho Vamos saber um pouquinho Da sua vida E principalmente Nesse período junino Que a gente tá vivendo agora Né A gente já aproveita Pra saber Você está com mais saudade Do forró Daquela canjica gostosa Da pamonha Do milho assado Meu filho Ou do chamego Do forró Assim que Ó o pé pra lá E pra cá Do chamego Do forró Um pé pra lá Outro pra cá E aquele mizinho também Assadinho na fogueira Saudade também Aquela velha pamonha Com o meu pai E aquele anguzinho Fátima E as quadrilhas Também as quadrilhas Meu Deus Que saudade Saudade de Montalegre Saudade de Montalegre Fala em Montalegre Um cheiro aí Pra dona Aparecida Seu Rodrigues E o prefeito André Muito obrigada Pela atenção Pelo carinho Vamos lá em Panamirim Também mandar um abraço Pra dona Alda Leda Estamos no forró Mulher comemorando São João E também o prefeito Taveira E aí o chefe de gabinete Todos aí Da cidade de Panamirim E tem gente ligada Também aqui Nosso programa Juliana Mulher Tu estás aí Dançando Juliana Eu já descobri Aqui Aqui do clube Juliana Que faz parte Dessa família Aqui do Atlântico Juliana Diz que É quem dança mais Em casa Agora sozinha Ela está só Não sei Vamos procurar saber De repente Juliana Você não está só Amiga Hashtag Juliana Vamos fazer isso Gente Um cheiro maravilhoso E toda a diretoria Aqui do clube Atlântico Muito obrigada Pelo carinho Pela atenção Tá bom E estamos aqui O que? Toquinho Tu puxasse do bolso O que meu filho? Um papelzinho aqui É conta papagaia Se for você Vá adiando Vá adiando Vá botando pra frente Vá Ô Fátima Tem um amigo meu Que mora aqui É meu amigo Chaga do Acordeon Ele vende as melhores Sanfonas aqui E o telefone dele É 9 2001 15 14 Chaga Chaga Do Acordeon Do Acordeon Chaga tu está fazendo Sanfona meu filho Para vender Então quem quer Uma sanfona boa Com qualidade Para aprender Ou então já tocar Se já é um profissional Tem que ir lá no Chaga Qual o telefone Direito Dê o telefone direito É 9 2001 15 14 Bem facinho Olha o telefone Bom aqui Rapaz é fácil demais É quase o ano do meu carro 9 2001 15 14 Se Torquim estiver mafiando Eu não sei Mas está aí No rodapé Depois tu olha Direito Maria minha comadre Que é cantora Está vendo Nós agora Maria um cheiro Bem grande Para você É Érico É Érico Dois cheiros Para Érico É dois cheiros Certo E eu acho que o maridão Está me vendo também Maridão Um cheiro Dona Francisca Minha cunhada Um cheiro Minhas netas Está todo mundo ligado Com certeza No nosso programa Toquinho Tu estás aqui Para conversar Para vender sanfona Eita Para cantar Para cantar Fátima Então meu filho Não vamos perder tempo não O que é que vem agora Agora Sim Lembrar do nosso Sanjão Em Montalegre No Brasil e todo Vamos relembrar Vamos relembrar Paraíba Então vamos relembrar Vamos fazer o seguinte Vamos misturar Misturar Né Isso Vamos ser mais original Vamos botar na panela de barro Isso Vamos buscar nossa raiz Né É Nossas raízes Nossa cultura Isso Bota aí uma panela de barro Pega uma colher de pau Isso E mexer a canjica Porque vai começar agora O forró lá No pé da serra E nós aqui Fazendo a canjica Não O forró aqui E a mulher fazendo a canjica E nós vamos comer Cadê a canjica lá Lá em paz Na Paraíba Oxente Vamos lá Vamos fazer a batalha Comer a canjica Vai Para que tu vai Para tão longe Bichinho Nós vamos Não A gente vai Começa a canjica Por aqui mesmo Ei Aproveita Que tu vai para Paraíba Isso Mostra que o forró daqui É melhor Do que o de lá O forró é rochada O forró daqui O forró daqui É melhor do que o senhor A cunha E por que não Toque o senhor Nijerim É que eu tô fazendo comigo A cunha não Eita Forró Dandá de bom Pátio A merda Forró daqui É proibido É proibido O forró do que o senhor O forró daqui É melhor do que o senhor São ponteiro São ponteiro É muito melhor Amorinho 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 A brincadeira Léu O forró É animado Tem cochila Negra Vai piloto A dança Ele leu na entrada E é proibido Cochila Proibido Cochila 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 É proibido Cochila 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 A gente vê o sol Arraia São ponteiro Cadê Mas não pode Reclamar Tá ganhando Dinheiro É pro dinheiro Ganhar E ele leu na entrada E é proibido Assim ó É proibido Cochila 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 É proibido Cochila Olha o moito Forró Aí meu pai dizia Meu pai disse Que o forró Se é bonito Quando a safona Pia E a maçaria de Gonzaga E a maçaria de Gonzaga Cê quer porró Pai Esse ano São João Que Deus quiser Vai ser assim É proibido Pé de cor Isso Eu quero Me atrepar No pé de cor Eu quero Me atrepar Pra tirar o corpo Depois eu quero Tirar o corpo Pra tirar o corpo Pra saber Se o corpo É roubo Tem gente Dizendo Que eu sou louco E eu só falo E tira o corpo Mas realmente Eu quero Tirar o corpo Pra depois Quebrar o corpo Pra saber Se o corpo É roubo Mas realmente Eu quero Tirar o corpo Pra depois Quebrar o corpo Pra saber Se o corpo É roubo Eita É muita animação Eu não capseou Toquinho Toquinho Daqui a pouco Daqui a pouco Já tá no Ceará Conhece tudo É Fim muito Tocou muito pra lá Tocou muito pra lá Toquei muito Graças a Deus Toquinho Você começou com quantos anos? Quatro anos de idade Safonazinha velha Do Foro Furado Meu pai vendeu a televisão Que tinha Pra comprar uma safoninha velha A televisão era preta e branca Aposto Preto e branco A marca dela é Chape A pior que tinha Era bozinha assim Era Sentiu falta Mas tava feliz com a safona Tava feliz com a safona Nos peitos E graças a Deus Tô aqui Com a parte de uma safona boa Quem me deu Primeiramente Deus E segundo O nosso público maravilhoso Que é o público do nosso Brasil Daqui a pouco A gente vai contar Uma de Toquinho aqui Que ele se perdeu Passou dois dias perdido E o povo atrás dele Caçando eu Caçando E achou E agora Saiu o que aí? Agora? Sim Vamos mandar mais um forrozinho Assim, fato Vamos lembrar o São João Que a gente disse Vamos fazer um de São João agora Peraí, agora deixa eu aproveitar E mandar um abraço aqui Lá pra cidade de Itaipu Gente, meu cheiro Meu aconchego aí Pra Dona Mara Muito obrigada Pelo carinho Dona Mara Que foi a ex-primeira dama Aí da cidade de Itaipu E também Seu Bastinho É o esposo de Dona Mara Foi prefeito Aí da cidade de Itaipu Meu cheiro Pra senhora Dona Mara O carinho Bastinho da Campel Certo? Bastinho da Campel Todo mundo conhece, né? E Dona Mara Essa pessoa maravilhosa Meu cheiro Me aconchego Meu arroz E a gente vai relembrar Agora o São João Também de Itaipu A gente já relembrou De Monte Alegre Agora vamos pra Itaipu Pessoal do Golandim Lá do Golandim São seu fã Que vem lá A gente mora no Golandim E eu sou fã deles A gente mora lá no Golandim Então cheiro pra todos vocês aí do bairro Golandim Meu cheiro Meu acosto Meu arroz Marcelo Miranda Marcelo Miranda Cantou Deixa eu lhe dizer uma coisa Ele pegou Marlim Eu já sei chamar Marlim Marcelo Marlim Minha linda Poderosa Maravilhosa Marcelo Miranda Ele é cantor Compositor Certo Está aqui agora Na nossa cidade Aqui na capital E ele Pequi 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 Marlim deu o Pequi Pra ele Sim Fala aqui menino Conheci ele na casa do Matuto A semana Nós estávamos lá os dois Gente fina O Pequi Só foi pra Marcelo Marcelo Miranda Viu? E outra coisa também Pense numa casa E no botão Ali eu nunca vi Tanto união Graças a Deus E ele canta demais E o cara é bom E o cara é humilde E é bom E vai estar no nosso programa Aqui Gravando Na outra semana Meu filho Porque a gente é chique Toquinho Só traz gente boa A gente só traz pra aqui O que você quer ver O nosso programa É isso aí Toquinho Vamos deixar de conversa Vamos tocar São João Eita que esse amo São João Vai ser assim Arrasta Meu prefeito Marcos Vamos lá Eu sim Eu vou me Para o sertão Pra dançar Com o São João Barriga com a de mil Pelo velho Eu tenho a brincadeira Canadeira Moçada no terreiro Tira o povo sem vozinha Eu sim Eu vou me Para o sertão Pra dançar Com o São João Vai a com a de mil Pelo velho Eu tenho a brincadeira Canadeira Moçada no terreiro Tira o povo sem vozinha A menina A menina A brincadeira Né Com o mundo de café Sempre na mesa A moreninha Passem com alegria Fone Fone Valeu Valeu Heriberto Espetinho Chama Heriberto Ele dá vontade De dançar Viu Pato Dá vontade Que é pra pular Viu Olha Minha gente E a gente tá passando Também agradecer A Fátima Améli Pra fazer uma homenagem Ao grande músico Que a gente perdeu Nessa pandemia Nosso amigo Dedinho Gouveia Tem que fazer uma homenagem A ele aqui Que era um grande músico Que era um bíldo Pra cantar uma musiguinha dele aqui Viu Fátima Fica à vontade Vamos lá Homenagem a Dedinho Chama Eu disse Diga Se me ama Diga Vai Pato Vai Quer ficar comigo Não demora Se decida Fala Me conta o teu segredo Me diz que é o medo Pra você agir assim Fica fugindo de mim Eu tô ficando é doidinho Eu tô doidinho Pra ficar com você Doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, eu tô aqui Pra ficar com você Doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, eu tô aqui Pra ficar com você Doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, eu tô aqui Chama no corral Vá de mané Doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, eu tô aqui Pra ficar com você Chama aí Eu sei que vai deixar a porta aberta pra nosso encontro Na meia-noite tô aí pronto Daquele jeito da gente se amar Faz tempo que eu estou tolhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando pra seu marido não voltar Eu sei que você tá carente, tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Agora! Cê tem meu zap zap quando derrubar Eu sinto saudade, eu sinto carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato, na sala, na rede armada Dentro do bandeiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Eu sei que vai deixar a porta aberta pra nosso encontro Na meia-noite tô aí pronto Daquele jeito da gente se amar Faz tempo que eu estou tolhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando pra seu marido não voltar Amarradinho Eu sei que você tá carente, tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu zap zap quando derrubar Eu sinto saudade, eu sinto carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É no programa de Pátima Mela estourar Eita Por que parou? Você não veio pra aqui pra conversar nada Mas vamos deixar logo o contato Vamos deixando em todos os blocos Pra ir em redes sociais logo Se você vai fazer um evento, gente Aí ainda dá tempo Agendar com um pouquinho Claro, esse evento tem que cumprir as normas Tem que cumprir as normas Dia 23 você tá na Paraíba Vai ser um São João lá diferente O que você falou Vai ser por tudo sentado A livezinha Não pode Se apegar não Pode não É contato O contato pra contratar a gente Você fala com o Rosana e ela Ela tá lá assistindo É sua esposa É sua fã É, teu cheiro maravilhosa Então é só você ligar 988-05-86-81 988-05-86-81 Ou se não 987-90-1015 Fala com o Rosana e ela Que ela vai atender você Bem direitinho Tá aí, meu filho Tá aí, meu filho Tá aí, no fim da televisão Tá aí, no espaço Se você não teve tempo De pegar o lápis e o papel Corra, minha filha Que ainda dá tempo E anota Então anota aí no telefone Ele vai falando E você já vai anotando Vai olhando pra televisão Já vai fotografando O número Pra não perder De jeito nenhum Levar toquinho Se não for agora No São João No São Pedro Mais leve naquele Recordando Isso Verdade Não é isso? A gente quer lançar Um piseirozinho aí Um piseirozinho da gente Já tá aí? Já tá aqui O piseirozinho Vamos agora? Vamos pisar Vamos pisar, bora Com o toquinho Acelera, vai Olha a pegada do piseiro Vamos lançar Vamos lançar o piseirinho, Fábio E quando eu toco o piseiro Todo mundo se anima Quando eu toco o piseiro Todo mundo se agita Quando eu toco esse piseiro Todo mundo se anima Quando eu toco o piseiro Todo mundo se agita Pisa, pisa Na dança do piseiro Pisa, pisa Na dança do piseiro Pisa, pisa Na dança do piseiro Pisa, pisa Pisa, pisa na dança do piseiro Eu disse pisa, pisa na dança do piseiro E a novinha vai descendo Descendo até o chão Novinha vai descendo Descendo até o chão E a novinha vai descendo Descendo até o chão Novinha vai descendo Descendo assim, desce com o papai, bora Pisa, pisa na dança do piseiro Pisa, pisa na dança do piseiro Pisa, pisa na dança do piseiro Pisa, pisa na dança do piseu E a novinha vai descendo, descendo até o chão Novinha vai descendo, descendo até o chão E a novinha vai... Agora eu quero ver o trinhangueiro descer Eu quero ver o trinhangueiro descer Vai trinhangueiro, vai O trinhangueiro vai descendo Descendo até o chão, vai Descendo Vai descendo, rapaz Amulece esses pinhaços Vai, vai Ô menino, viu? Aí chaicado, viu? De novo, de novo E o trinhangueiro vai descendo Descendo até o chão Desça, 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 vai Aê Agora os abumbeiros, os abumbeiros Os abumbeiros tem que mexer, vai Os abumbeiros vai mexendo Mexendo, mexendo Agora vai descendo, descendo, vai Vai na hora A coluna travou, viu? Eu vou descer por eles, viu? Porque eu gosto de ajudar eles E um pouquinho vai descendo Obrigado, Fátima Eita que programa arretado Meu filho, só toquinho Para vir dar esse presentaço Aqui para a gente Obrigado Aqui te agradeço a você demais Menino que é isso Aqui vocês sabem Que vocês mandam Vocês chegam Tocam Não tem nada ensaiado Aqui chegou Toquinho O que vocês vão tocar agora? Aí o Toquinho disse Pode ser um forró? Um arrasta-pé? Eu digo Oxê, meu filho Você ainda está parado aí? Vamos tocar? Não fique com ler o ler aqui não Porque aqui não tem disso não Carlinho Da barraca Dois irmãos Lá da praia de Zumbi, se eu não me engano Barraca Dois irmãos Carlinho Vai gravar aí Carlinho Deve estar com Carlinho, aí está chovendo Deve estar agarrado aí Com a esposa É, é, é O que é Renilto? Renilto está mandando Recado aqui Olha, se você vai a Zumbi Não deixa de fazer uma visita Lá na barraca Dois irmãos Que é do Carlinho Nosso amigo Carlinho A comida Olha Olha Toquinho Tu tem que ir lá, Toquinho Toquinho A comida Eu como muito Diga aqui Como é a história Eu como muito, viu Carlinho Carlinho, não quero não A barraca Dois irmãos Não recebe Toquinho não Porque ele disse que come muito Eu vou aí É prejuízo, meu amigo Isso não tem futuro, Carlinho Carlinho Eu animada Para levar, Toquinho Para fazer o maior fuso Aí na sua barraca Para fazer com o outro Botar ela na linha Você não queira, Carlinho E Toquinho Vai me dar uma notícia Dessa que come muito Prejuízo para você Não, meu amigo Vai não, Carlinho Não vai não Barraca Dois irmãos Aí Então Tá, olha Aniversário do pai dele Toquei para o pai dele Foi Isso mesmo Como ele lembrou Você que tá velho Não tá lembrando mais Agora que eu vou Não, Carlinho Não queira não Não queira não Vai bagunçar aí A barraca Dois irmãos Que por sinal É bem organizado O comer é ótimo De frente para a praia Gente, assim, os coquetes Gente, muito organizada Gastronomia A mil Assim, gostosa Poderosa Não acredito Falando em poderosa Essa A gente tem que tirar o chapéu Isso Eu gostei até Conceição Conceição Vila Nossa cultura Conceição Vila Para você Eu também tiro o chapéu Tira o chapéu Bem antiga É boa Ei Se tiver de Roberto Carlos Eles são apaixonados Eu digo assim Só um refrão O cara que pensa em você toda hora Enquanto o segundo que você demora Para vocês dois aí, ó Aí diz assim pra ela Está todo o tempo querendo te ver Olha aí, seu Fernando Vila Fernando Vila Porque já não sabe viver sem você Doutor Conceição Doutor Conceição E no meio da noite ele chama Olha, Conceição Para dizer que te ama Como é a mão do homem? Como é a mão do homem? Fernando Vila Esse cara É seu Fernando Vila É seu Fernando Vila Valeu, Tonquinho Só vai me forró mesmo Gente, é Tonquinho Isso aí dispensa comentário Mas, meu filho Vamos Arrastar os pés Vamos embora Vamos mesmo O chinelo Vamos arrastar o chinelo Vamos lembrar daquele forró velho O forró bom da bexiga Ai, que saudade Aquele forrózinho Era naquela cadeza, Fátima Doquinho Sete o som Eita, trio nordestino Que saudade Nossa cultura Que faz, irmão Pegando a vontade de chorar Desse forró pé de serra É bom demais O melhor forró bom da bexiga, Fátima O melhor forró bom da bexiga, Fátima O melhor forró bom da bexiga, Fátima O chinelo Que da poeira levanta É o chinelo A gente quer o rap com a banasa A pomada É chinelo A gente quer o rap com a banasa A gente quer o rap com a banasa A pomada Dá pra fazer assim no pé Mostra esse forró Vai, meu filho Chamei Toquinho do acordeão Ô, Fátima O antigamente O velhinho fazia assim Puxava o pé Era assim Isso era os velhinhos Isso era os velhinhos Eu não faço Para com a turma não, viu Ô, Fátima E hoje, como é, Fátima? Como é hoje? Essa Hoje é essa O tempo passa, né? O tempo muda, né? Muda Muda, mas eu não tenho tempo pra isso Depois eu vou passar Toquinho A gente falou tanto na Paraíba Tanto, tanto E como a gente tá transmitindo aqui Minha irmã Aparecida Está lá em Campina Grande É na terra do forró Matando a saudade Porque lá Tá tudo fechado A situação lá não tá boa Campina Grande tá Terrible Mas aqui A gente tá gravando O nosso programa Relembrando Aberto O local é aberto O local é aberto Como vocês estão vendo A chuva caindo lá fora Mas não tem nada não Porque é quem Deus promete, meu filho Não falta E a gente tá plantando Pra colher no futuro Parecida Com cheiro pra você A gente te ama muito Certo? Também só tem eu e ela E o irmão Ranieri Pra brigar Só tem nós três Olha aí E tem o cunhado também Herminho Que deve tá Deitado se balançando Lá no arreio E vendo nós Oxente Quero aproveitar Meu sobrinho querido Sancler E a doutora dele Tão lá juntinho Abraçadinho Quem sabe Se tão ouvindo O fato, Mamelo Doutora Agarra essa menina E cuide dele Sancler Um cheiro E a doutora também Um cheiro pra senhora E a parecida Você quer ver como é Ah, Conceição Vila Tá aniversariando Gente 43 anos De casamento Gente Turbinados Eu tenho certeza Que eu falei 43 anos E Conceição Vila Deve ter falado Turbinados Que eu conheço Eu conheço A empresária lá Ela é poderosa Um cheiro pra senhora Parabéns E que também tá fazendo Aniversário de casamento É a primeira dama De Parnamirim Dona Alda Leda E o seu querido O prefeito de Parnamirim Seu esposo Taveira Parabéns pra você Ô Toquinho Oi Você disse que As pessoas de idade Os veios Os veios A terceira idade Ô terceira idade Mentirosa da bichinha A melhor idade A melhor idade Vamos arranjar termo Pra isso Pra gente enganar os bichos É velho É velho É velho É velho E olha que tem muitos velhos aí Tem velho do ouro Nosso caso Meu caso Que não troca muito por De jeito novo não Arretada eu Eu arretada Olha aí Ô cheiro Ei Como é que dança Os novinhos Só com a sanfone Quase mal Antigamente Aquela era aquela dancinha de ferna Antigamente dançava assim Os mais Naquele tempo Tinha mais um Era assim Dançava assim Isso aí Isso aí é os antigos No balanço E tem uma coisa Balança bem muito ombro Agora só que hoje O povo não quer dançar Mais assim não Porque é dançar Tão colado Arrochado É arrochado Arrochado Apertando na cintura Apertando na cintura Eu vou até mostrar Como é o rojão É É desse jeito Pode morrer Vai ter aqui Puxa essa fulana Vai Vou falar É desse jeito Fátima Hoje Você parece que tá cansado Não tô não Você tava fazendo o que Que cansou Fátima Fátima Parece que você empurrou O carro Hoje Hoje Quando a gente Fazer E gravar o programa Aqui O carro do amigo Foi Deu um prego Também Você queria o que Ele deixou as luzes Tudo aceso E o som Era pra arriar tudo Arriou tudo Mas a salvação Foi Não empurrar Empurrar Pobre do trem Ele empurrou Tanto que Meu Deus do céu Amarradinho Amarradinho Chega a estar sem fôlego Mas a gente saiu De novo pego Saiu Deu certo Graças a Deus Era só Deu uma chupeta Deu certo Graças a Deus Graças a Deus Três quilômetros Só minha gente Três quilômetros Deu certo Ô Toquinho Bem rapidinho Vamos aproveitar E contar aquela história Que você desapareceu Sim foi mesmo Rapaz Eu tenho um coração Muito bom Fátima Inventei de ir Lá pro ladinho Marinho Fazer uma gravação Do CD do amigo meu Eu comprei uma pageira Primeira vez Nunca tinha andado De pageira traçada Gente Isso é verido Pura verdade Nunca tinha andado De uma pageira traçada Eu ia na faca De 120 Fui inventar De traçar Numa areia Em 120 Não pode fazer isso Minha gente Tem que parar o carro Putar em ponto morto E traçar Eu numa bosta Dando achando bom Matuto que só Danei Matuto que só Que só aquele menino Do pé de serra Se achando Se achando Matuto do pé de serra Se achando Quando eu tracei a bichona Torou o comando Do carro Aí o carro bonito Com medo de deixar Dentro do mato Aí fiquei lá O povo chegaram Me ajudaram Deixei o carro guardado Pode levar o carro Pode me levar Mas não leva o carro Pode levar o carro E eu com essa safona Dentro do carro Com medo de deixar Aí tinha um velhinho lá Diz Meu filho já Deu sete horas Oito horas Nove horas O velhinho disse Meu filho já jantou A noite A noite já De jantei não Ele disse Você quer comer alguma coisa Minha velha está meia doente aqui Tem aquelas bolachas Sete capas Sabe o que é sete capas Sabe o bolachão O velho trouxe um Pacotão de bolacha Daquele Uma garrafa de café Tá vendo Carlinho Isso Barraca dos irmãos Não quero não E o Carlinho Enquanto o velho foi na cozinha Que fregou oi Que voltou Tinha comida Pacotão de bolacha Garrafa de café Foi embora Tá vendo Aí Fátima Passei a noite Dormindo no carro Pra não deixar o carro lá E cheguei em casa No outro dia A mulher chorando Pensando que os que tinha matado eu Mas o homem de bem Ninguém faz mais não Faz não A gente é batalhador Passa a noite tocando Pra ganhar o pão Mas até aí Até aí Tinha um espalhado Que você estava desaparecido E a mulher chorando E a mulher Fiquei viúva Fiquei viúva Fiquei viúva O telefone O telefone Estava fora de área Porque o setor Não tinha Não tinha local Pra o telefone E você fazer uma ligação Gente Foi verídico mesmo Foi um momento meio difícil E outra vez Eu tenho coração bom Fui ajudar O meu extremóis Quando eu vinha no carro Fui assaltado De verdade Dessa vez Eu corri Ali perto do extremóis Fui parar Sabe onde Levaram eu Pé de Santa Maria Mandaram eu correr De uma mata Eu saí correndo De lá Até E o Marinho Cheguei todo rasgado Passei um peba Botei no Facebook Todo rasgado O sofrimento Mas eu só pensava Sabe quem nessa hora Pensava na minha filha Rudinha Que ela só dorme Quando eu chego em casa Rudinha e carinha Elas me esperam Quando eu chego em casa Quando ela vê Chegando no carro A bichinha fica esperando Pra mim Papai Botei pra dormir Desse jeito Eu tô rindo Porque eu sei Que deve ter sido Um momento muito difícil Que a gente não deseja Pra o pior Inimigo Se é que a gente tem Mas eu tô rindo Porque você disse Parecia um peba Parecia um peba Mas eu rasguei todinho Fátima E o pior de tudo Você já viu um peba Se rasgando Eu dizia assim No dia que o senhor For assaltado um dia Eu meto a carreira no carro Olha só A gente diz isso Mas na hora do assado Quando você vê o cara Com a arma Você não Não tem cabra macho não Não tem cabra macho não Não Baixa as armas O pensamento é as armas É verdade E corre Enquanto tem mato Enquanto tem mato E pode deixar Que o peba Chega todo rasgado Chega todo rasgado Mas graças a Deus Fátima Agradeço a Deus Tá de pé Contando a história Aqui pra vocês E dizer também Que eu devo muito A meu pai Que eu nasci De famílias pobres Sabe Fátima Mas consegui vencer Graças a minha humildade Que sempre fui humilde Hoje eu tenho Demais Pra quem chegou aqui Natal Sem nada Hoje graças a Deus Eu tô bem de vida Agradeço o público E segundo Primeiramente Deus Segundo você e o povo Porque se eu fosse você também A gente tem uma audiência boa Graças a você Sabia disso Agradeço a Deus E os patrocinadores Porque aqui a gente está Em uma missão E você é bom E o que é bom Deve ser valorizado Quer que você mande um abração Gosta muito do seu programa Gosta muito Nosso programa Nosso programa Jussiei Jussiei e Araújo É de onde? Golandim Golandim Jussiei Jussiei e Araújo Um cheiro pra vocês Eu vou mandar abraço Não sou mulher De mandar abraço Não Aqui é cheiro Eles já me ajudaram muito Já me ajudaram muito Na hora que eu precisei Chegava outro menino Que nunca negou nada pra mim Se chama Chaga do Forró do Cajueiro Você conhece Chaga? Não, mas a gente vai conhecer Você vai lá Chaga um cheiro Pra você e a família todinha Vamos animar Vamos animar Vamos animar Vamos animar o programa de Fátima Belo Eita Olha aí Faça a patrona aí Que Fátima disse Que o povo vai começar Chama Oi Chama São João tá diferente Tá melhor Tá no clima da gente Com o sol, sol Não é como antigão Eita Tá melhor No puxado do fôle Tem surró São João tá diferente Tá melhor Tá no clima da gente Com o sol, sol Não é como antigão A mente Tá melhor No puxado do fôle Tem surró Menina As gotas saem Aproveita que é melhor Se requebra no salão Aqui tudo forró Tem na base gavieira Só de máscara e mó Só o foneiro pega o fôle Isso aqui tá melhor Esse ano Nosso São João Vai ser assim, viu? Que Deus quiser Fátima Amé Tudo vai voltar ao normal Juízo na cabeça Pra não fazer besteira A cabeça que não pensa O corpo só leva a rastreira E um riso na cabeça Pra não fazer besteira A cabeça que não pensa O corpo só leva a rastreira O tanta mulher bonita Querer dançar no salão A gente pede a cabeça E dá confusão E dá confusão E dá confusão E dá confusão Conclusão E dá confusão E dá confusão Vai E dá confusão E dá confusão Conclusão Se você tem cabeça Cabeça não pensa Noite nessa dança Pra não amedizar A dança E dá confusão Com a cama com a mesa Vamos festejar Não liga a língua do povo Não liga a língua do povo E deixa o povo falar Não liga a língua do povo Não liga a língua do povo E deixa o povo falar Oi! É bom demais Passa uma merda Sujeta meu filho Assim faz bom Que porrozinho bom Parece cair do céu Lá em Serra Caiada Na fazenda Seu Miguel Que porrozinho bom Parece cair do céu Lá em Serra Caiada Na fazenda Seu Miguel As que a boca Certo neja Com cheirinho de suor Que esses homens A deseja Vejo o som Levanta a pó Vejo o som Levanta a pó Amanhecer o dia Vejo aquilo que eu queria Vejo o que tem de melhor Vejo o som Levanta a pó Amanhecer o dia Vejo aquilo que eu queria Prátima Vejo o que tem de melhor Abaixinho Ó o fato Essa música eu ofereço A um velhinho Que é vizinho A casa da minha mãe Se chamava Seu Miguel Seu Miguel Tinha cem anos de idade Ok Cem anos E tô sabendo que esse ano Ele faleceu Faleceu Nesse mês agora Então É só homenagem a ele A seu Miguel Lá em Sons era batalha Era muito forte Então se o recebo Do braço aberto Isso E a safona Vai chorar Pro meu amigo Véio Seu Miguel Oi Vai Tocinho Chega Vai Bota a safona Pra chorar Gente Deixa eu explicar aqui uma coisa A gente tá gravando o programa Tá gravando o programa Que vai passar no outro domingo Essa live Foi a Lisângela Que pegou o celular E fez Vou já botar Eu digo não bote não Não, deixa eu botar Deixa eu botar E botou Não foi nada programado Você tá entendendo? Nem programado Nem ensaiado Nem divulgado Também Tá bombando Tá bombando Fátima Coisa boa Não foi programado Não foi divulgado E agora Quando você chegou De seis horas Depois que empurrou O carro do amigo Aí foi Ela disse Eu vou ligar Vou botar aqui Eu digo Não Tá todo mundo cansado Não Vamos botar quente aqui Eu já tinha gravado Outro programa Também Né gente Mas Tá aí pra vocês Uma amostra Do que vai ser O nosso programa Ok Coisa boa Com o Toquinho A gente Depois Reni o teatro Tá passando aqui Vai pra o Youtube Vai mandar o mundo todo Sabe por quê? Porque a gente é chique A gente é chique Toquinho É Toquinho Você tá se balançando Igual Mais um Mais um Amarradinho Retrato de parede É Sim rapaz É Fátima Vamos ajudar o velho Toquinho aqui Pra entrar no canal do Toquinho Toquinho Rei da safona Oficial Vai lá Eu tô com a safona aqui Você vai seguir lá E dá um Clica lá Porque eu quero chegar A mil inscritos Preciso de vocês Que gostam do meu trabalho Se inscreva lá Agora que eu só tenho Trezentas e poucas pessoas Preciso de mais um pouquinho Vamos ajudar Agora sabe o que é também? Deixa eu explicar pra você Isso Ele não tava olhando não Ele deixou por conta de Quem quiser que tu me conta Isso Foi isso Mas agora ele começou A criar juízo Né? Verdade Foi mesmo Começou a criar juízo Toquinho Toquinho é aquela pessoa Que quando chega Na festa É um menino crescido Quando chega nas festas Ele anima Pelo povo e por ele Ele toma conta Da festa Então quando você for Fazer uma festa Mesmo com 30 pessoas 20 pessoas Não sei Reúna a família Tá aqui O trio certo Amarradinho Amarradinho Dança Que só a festa O povo Deu amarradinho Coitado dos abombeiros Eu tô com pena dele Então o que você vai falando No pé Mais à frente Quando terminar Vai acabar o sapato Acabar o sapato A gente tem uma banda Mas só dizer a você Que o povo prefere Mais o pé de sede Que a banda Você acredita? Você lembra Que na formatura Da minha neta Estéfani Vocês foram a atração Eu digo Vai ser uma coisa Diferente Todo mundo bota Aquelas orquestras Aquelas bandas Aqueles negócios Muito arrumados Eu digo Toquinho Minha neta Estéfani Toquinho Tem como você Fazer aquela amostra Que você fez Aquela amostra Que você fez Na formatura Da minha neta Tem Você sozinho Tocando sanfuna Caindo no chão Vamos fazer Se você não pudesse Levantar A gente traz É o guindaste Não se preocupe não Eu tenho outro lado Bom também Graças a Deus Através dessa pandemia Eu virei também Mercântico Graças a Deus Eu tenho orgulho também De ter essa profissão De mecântico De moto Qualquer carro Monto Motor Faço tudo Isso é verdade Ajuda o próximo Tô montando o motor Do carro do meu sogro Jorge O Renault Importado Carro importado Todo mundo quer mexer É verídico mesmo Não é daquele Que sobra peça Ou falta peça não Meu sogro botou O motor E um pedaço Dentro do outro Pra isso eu montava o carro Eu montei E sobrou o pedaço Que ele botou Onde é a oficina Eu faço em casa Eu monto em casa A pessoa liga pra mim Eu vou montar o carro Na própria casa Vamos deixar o número Do telefone Vou deixar 988-05-86-81 Só que Eu ajudo muito Tem gente que não tem Comissão de poder pagar Um motor é caro Você sabe né Muito E às vezes é uma pessoa Amiga minha Aí eu vou Ajudo Me dá uma grá Só pra botar o combustível Também não tem problema Que Deus é maior Quem me dá a benção maior É Deus Porque Deus disse Que ajuda o próximo Eu te ajudarei Com certeza Eu sou humilde Eu sou humilde Eu tenho esse pensamento Eu tenho esse pensamento Também Eu tenho esse pensamento Se você não está aqui Pra ajudar Você está fazendo o que aqui Me diga o que você está fazendo aqui Se você não está aqui Pra ajudar Monalisa De seu Diniz Monalisa Seu Diniz também Gente Monalisa Seu Diniz Eu mato Toquinho Um cheiro pra você Monalisa Toquinho está mafiando Aqui Monalisa Sei não Dá trabalho Seu Diniz E a esposa De seu Diniz Também Toda a família Toda Maico 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 Filho de seu Diniz Outra menina Que é formada em odontologia Meu Deus Esqueci Mas vale a pena Amiga Aquela que manda em vocês Tudinha A netinha A filha de Monalisa Manda em tudinho Um cheiro pra vocês E obrigada Pelo carinho Gente Mais uma vez Eu quero avisar Que não foi avisado Olha Não foi programado Essa lá Foi loucura aqui De Alisângela Que botou no ar Mas não foi programado Não foi avisado Não foi nada 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 Telma 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 A esposa De seu Diniz Um cheiro Pra vocês Telquinho Vamos se mostrar Vamos Vamos lá Cuidado nessa pecinha Que eu tô comendo Na hora você quebrar Vamos fazer Essa sanfona aqui É uma Roland Ela tem até o rito De Zé Vaqueiro Vamos fazer diferente Pra nós ver Vamos Fique à vontade Olha Telquinho Solte o som Vai Vai Eita É diferente Até no novo Olha Olha O câmera tá dançando Olha O que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui no bar Contei um sombraio pra gente tomar Ei Eu tô te esperando aqui no bar Marquei de sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na morte amarela Tatuagem Eu conheci você de longe Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele contraxista Letícia Letícia Eu só saio de bar Com você Ou com a polícia Aí vem essa aqui Essa aqui O triangueiro Passa de madrugada E vai buscar ela Olha naquele canto Ele passa de madrugada Olha Arruma as suas malas Que daqui a pouco Eu vou tirar você daí Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Usar bombeiro vai te assumir A minha família vai me desertar Estou nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Aí minha gente Quando o cabaré chega de madrugada Aí a gente se encontra Com um bocado de playbozinho Aquele povo jovem Eles insigem Eles dizem Toquinho Você com chapéu de couro Você é capaz de tocar Uma música diferente Que a gente possa dançar Até o chão Homem É uma sacanagem Eles gostam Aí o negócio é bom Aí o cabaré Canta assim É hoje que eu apanho Oi, joga Chefe de capim Quer sair da cidade Com um rodinho gostoso Rodinho gostoso Rodinho gostoso Olha o cabaré descendo aí Tô um rodinho gostoso Rodinho gostoso Rodinho gostoso Assim, ó Eu não sou friboi Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou friboi Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Aí minha gente Aí quando chega pra meia noite O povo pede Toquinho Faça um pagode aí Eu digo um pagode Também toco Ô Toquinho Patané Lainhares Tá aqui Com nós Juntinho Curtindo E o chefe de gabinete Então pro chefe de gabinete Vou fazer som De Parnamirim Pera aí Deixa eu falar o nome do homem Jonathan 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 Sim, manda Doutor Jonathan Doutor Jonathan Um cheiro pra o senhor Um abraço pra você Chefe de gabinete Tá aí de Parnamirim Gente boa, gente fina Vou pegar a galinha caipira Vou fazer no ar Vamos lá A música pra ele Lá assim Te amo Mas não quero Sam 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 De te ouvir E te falar Polícia Ó essa foto Fátima, Mélio Sam Me fez sofrer assim Lá em Parnamirim Linhares Tá meia noite A gente faz tudo isso Pro povo Tira o chapéu Meu filho Tira o chapéu Ô minha nossa senhora Quer que eu seguro o chapéu Esse chapéu é um ouro É ouro Isso aí meu filho Lembra o nosso nordeste O saudoso Luiz Gonzaga É a nossa bandeira nordestina É o nosso chapéu de couro Ei, tenha cuidado Pra não quebrar isso aqui Sim Agora mesmo Fátima Quando chega lá pra duas horas O povo pede a sanfona na cabeça Um colega meu Foi ver Eu gravei um vídeo aqui Do seu programa Nosso programa Isso Nosso programa aqui E fui Fui botando no Youtube Aí o povo gostaram E um cara comprou uma sanfona Foi fazer o que eu fiz E rasgou a sanfona Fiquei com pena Ele só não me chamou de santo Mas ligou pra mim Você tem experiência em fazer isso? Ele ligou brabo Toquinho, como é que faz aquilo? Eu liguei Rapaz, é um jeitinho Eu fui lá e ensinei Eu fui lá e ensinei pra ele Como era Que fazia Mas não teve jeito Porque ele Ele tinha a cabeça muito quadrada Foi, né? Ele não conseguiu segurar o peso da sanfona Ele tá achando que a cabeça dele é redonda Eu vou explicar como é que faz Eu vou explicar Eu vou dizer a tecla pra quem quer fazer isso Eu não vou falar o que é que a amarradinha tá falando aqui não Pra vocês querem tocar com a sanfona na cabeça Eu vou explicar a maneira Vai, Toquinho Fica à vontade Vou explicar agora Vou explicar pra quem quer fazer um show diferente com o Ney Toquinho Você bota a mão certinha Bota a mão no fôlego segurando Pra não dar problema no fôlego Segura direitinho a sanfona E a cabeça vai ficar no meio No canto duro Vai ficar no canto mais duro Não vai ficar no meio do fôlego Você tá a sanfona no meio aqui Você vai rasgar o fôlego Tem que ser no meio do canto duro Tem que a cabeça ser boa, viu? Cabeça dura Não pode ter chifre Rasga tudo É pior Vamos lá valendo, viu? Vai valendo Olha, esse menino tem um chifre da bichinha Vamos lá valendo Subi na sanfona Cadê se eu consigo? Conseguiu, Fátima? Vai Sanfona na cabeça Tão pedindo aí, é? Tão pedindo, Fátima, olha Pedindo a sanfona na cabeça, rapaz Faz tanto tempo, né, Fátima? Que eu toquei assim com a sanfona na cabeça Aqui no programa E hoje tô voltando aqui relembrando Coisa boa Pois é, Toquinho Simbora Tô muito feliz, Fátima Vamos fazer assim, olha Todo tempo quanto rap a mim é pouco Pra dançar com meu venzinho Numa sala de reboco Passando tempo quanto rap a mim é pouco Pra dançar com meu venzinho Numa sala de reboco E quando o pole vai tocando vai gemendo Vou dançando, vou dançando Vou sofrer pela ação Mas ninguém nota que eu estou Que eu quero Passar morra e aumentando E a sanfona vai tocando assim, olha Todo tempo quanto rap a mim é pouco Pra dançar com meu venzinho Numa sala de reboco Passando tempo quanto rap a mim é pouco Pra dançar com meu venzinho Numa sala de reboco Ô, Toquinho Oi? Dessa sanfona Dessa sanfona Tocar sanfona, meu filho Já é difícil Principalmente porque você toca Nos baixos Na baixaria, né? E nos teclados Me imagina com a sanfona na cabeça Na cabeça É mais difícil ainda, viu? Bota o chapéu, Toquinho É mesmo, viu? Ô, Toquinho Oi? Vá, tu, disseram que eu sei o chapéu Parece com o Roberto Carlos, jogador Disseram Roberto Carlos? Sim, jogador Quem foi esse mitiroso? Me diga Me diga pra gente Liga lá a golinha Lá pra parte da mirinha Com o comandante Moisés Pra ele mandar buscar Esse capa mitiroso Capitão Moisés O cheiro Bispo Francisco de Assis Cheiro Quando você fala De sanfona A gente não pode esquecer O Bispo Francisco de Assis Verdade Sim, fato Me avisando também Pra quem tá em casa Que é evangélico também Saber que Toquinho é o cara Que, graças a Deus, fato Eu nunca fumei Nunca bebi Sou aquele cara que Tem muita fé em Deus Então Graças a Deus Eu quero fazer um índio aqui Pra quem tá em casa Que é evangélico também Que é evangélico Eu vou em roupa de igreja evangélico Mas eu não sou aquele evangélico Eu sou forrozeiro Pra mim o Deus é um só O Deus católico E o Deus evangélico Que é um só Pra mim é um só Toca um pouquinho aí Então vou fazer aqui Como é? Jesus não é dinheiro Mas ele é real Jesus não é dinheiro Mas ele é real Eu tenho visto ele Pelos olhos da perna Mas um dia eu verei Como ele é Não tenho nenhuma dúvida Que Jesus está aqui Eu não posso ver ele Mas posso sentir Ele fez uma promessa E na promessa eu creio Aonde tiver reunido Dois ou três Reunido no seu nome Ele estaria no meio Aqui tem mais de dois Aqui tem mais de três Aqui tem mais de quatro E mais de cinco E mais de seis É como estivesse no caminho Pela oito De coração Com a presença De Jesus Essa aí vai para o bispo Francisco de Assis Isso Sofileiro, né? Gente do coração Tamanho do mundo Obrigada pelo carinho Pela atenção O bispo tem um carinho Por a gente Que você não imagina Só tenho que agradecer a Deus Vamos Toda a família também Do bispo Francisco de Assis Os filhos A esposa Um cheiro Ô Toquinho Oi Toquinho Ainda não vi você Botar o povo Para dançar Vamos botar agora Fátima Você sabia também Que quando chegar lá Para quatro horas Eu costumo Melar a camisa? Sim Eu vou me deitar no chão Eu dou um show de Fernando Que eu chego em casa Que a mulher pensa Ele vai estar deitado agora? A mulher pensa Que eu estava pensando As meninas no caminhão Ela só pensa É doidíssima Eu disse a ela Minha filha Eu vou mostrar O que é que eu faço isso Você vai se deitar agora Eu levei Ela puxou Foi né Aí tive que levar ela Eu vim gravar no programa Para ela ver em casa Que eu estou medindo Diga ela que eu estou Mandando um cheiro E acredito em você Viu Eu vou fazer como outro Eu vou arranjar um advogado Para você Ela disse Põe toque no programa Você vai Deitar Vou tocar Para ela ver Então toque para ela ver Eu estou aqui Programa Fátima Belo Para o Brasil Chameira vai Pietra Está ligada para a gente Pietra maravilhosa O cheiro O cheiro O arrocho Pietra Seu Marcos Que foi gerente Do Bradesco Aqui do Alecrim Seu Marcos Um cheiro Para o senhor E a família todinha Que foi gerente Aqui do Bradesco Aqui do Alecrim Seu Marcos Um cheiro Vixe quanto tempo Menina Seu Marcos Só trazendo toquinho Aqui para aparecer Tanta gente Agora ela já sabe Por que comer na camisa Não tem nada sujo Deixe de mentir Sua mulher tem que Olhar direito Onde você anda Se enfregando Mais uma vez Quero mandar um cheiro Para minha irmã Aparecida Está lá em Campina Grande Se remexendo Mas o marido Meu cunhado Hermes Ok É o que TV Caju O pessoal está ligado Com nós Meninos Qualquer dia desse Vem aqui me ajudar A fazer um programa organizado Porque não traz toquinho Nesse dia Muito obrigada Pela atenção Pelo carinho De todos vocês Da TV Caju Meu carinho Meu aconchego Meu arrocho Menino Para vocês E o nosso programa Está sempre à disposição De vocês Está bom Cheio Manaus Ligado com nós Ah Maria Já estou me achando importante Forró Delivre Lá em Manaus Forró Delivre Já pensou se a gente Anuncia que isso é uma live Um programa grave Eu não tenho juiz Forró Delivres Delivre Lá em Manaus Certo Meu Ei Venham para cá Forrozeiros Aqui para o Rio Grande do Norte Para fazer nosso programa Vocês já viram como está organizado O nosso programa Meninos Venham para aqui Forró Delivres Esperando vocês aí Venham de Manaus Aqui para o Rio Grande do Norte Fazer uma coisa boa E organizada Que é o nosso programa Não é não Viu Toquinho Vamos botar aquele forró Aquele forró Que o nego Fica suado E não vai para detrás do caminhão Se agarrar É mesmo É esse aqui Vai para o pé da parede É para o pé da parede É esse aqui É esse aqui Fátima Vamos saltar Vai Toquinho Solta Chamega Toquinho Isso é que é forró O que é que é essa flora O que é Chamega É o chamega O chamega A Roça, professor Jorge da Alenha Isso é que é porró, aí o negócio não me dohou Vai, Joaquim O rei do céu Oxa, meu Deus Fui um porró, cacado, 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 cacado Ninguém voltou, mas não morra, bado E Carolina chegou também, ela só queria É só os reis, é caixinha, é caixinha, é caixinha Mas só toca, ninguém voltou Ninguém voltou, mas do porra-bordão Ninguém voltou, mas do porra-bordão Quer saber o nome deste cabra? É Toquinho do Acordeão Aê, Pátima, amém! Isso é que é porra do nosso Brasil, assim, ó Ô, manda, deixa eu ir Ô, manda, eu não vou só Ô, manda, deixa eu ir Porra-bordão, tá caindo pra aí com o porra-bordão Esse é o verdadeiro porro que a zafona chora, pá Agora Ô, manda, deixa eu ir Ô, manda, eu não vou só Ô, manda, deixa eu ir Porra-bordão, tá caindo pra aí com o porra-bordão Tá caindo pra aí com o porra-bordão Tá caindo pra aí com o porra-bordão E pra caindo pra aí com o porra-bordão Pátima Melo Peraí, deixa eu mandar um cheiro aqui Manda Esquina Ciclo Muito obrigada pelo carinho de vocês Isso Patrocinador também do nosso programa Tá ligado agora no nosso programa Esquina Ciclo Quem é que está ligado lá da Esquina Ciclo? Então, Michel, pra tudinho Olha Então, pra tudinho Porque se eu for falar a noite toda Vai, Toquinho, fala alguma coisa, Toquinho Explicar pro pessoal que é nosso fã Que gosta da gente Que esse nome, Toquinho, o rei da sanfona Não é porque a gente seja menor do que ninguém É a marca nordestina que a gente criou Toquinho, o rei da sanfona Tem Luiz Gonzaga, o rei do baião Não é isso? Então eu botei Toquinho, o rei da sanfona Não é porque eu seja menor do que ninguém É o meu nome, artista e trabalho Mas a humildade É só você me conhecer que você vai saber A humildade que eu carrego aqui com essa sanfona Viu, minha gente? É Vânia Era Ivânia e Isabela É onde? Cheiro pra vocês Era Ivânia Areis Eita, Areis Meu, cheiro pra vocês Mais uma vez Era Ivânia E Isabela Cheiro, mulher Acosta, coxa aí pra vocês Aí de Areis Muito obrigada pelo carinho, mulher Gente, vocês podem não acreditar Agora eu fiquei emocionada Agora mexeu comigo Igor Era meu cabeleireiro aqui Era quem me maquiava Era, morava na Zona Norte E Dener Derner Derner E eles foram embora Já fazem uns três anos Pra os Estados Unidos Aí quando é agora Eles estão ligados com a gente Lá nos Estados Unidos Eu só tenho que agradecer a Deus Pelo carinho Eu acho que eu vou fazer uma live aí Eu tô começando a me sentir importante Vamos fazer Olha Pra vocês Que Deus continue protegendo Iluminando e guiando Aos dois É o Igor E Derner Igor, você é formado em moda Se eu não me engano É formado em moda Tá usando essa formatura aí Nos Estados Unidos Já tá falando inglês Bem, ativo, tu vai, tu vem Não sei o que Não sei Três anos que foi embora Pra os Estados Unidos Era amigo Da gente De morrer Não era só de Fatma Bela Era de Renilto De Elisângela De Jennifer De Stephanie De Evelyn Fazia cada corte Lindo nos cabelos das meninas De Renilto Renilto tá dizendo que não era nem nascido Quando vocês saíram daqui Gente, muito obrigada Muito obrigada Agora eu mandei um abraço pra Pietra E com certeza Pietra também conhece vocês Igor e Derner Que tá aí nos Estados Unidos Obrigada Assim esse cabeleireiro Também tá ligado no nosso Menina Isso tá um fuso É uma monganga Assis Meu cheiro pra você Assis Muito obrigada pelo carinho meu E veja no programa Gente Não veja só aí não Veja o programa Que vai voar com o Toquinho Toquinho que fica aqui calado Não me engana Toquinho Você tem algum agradecimento Pra fazer? Sim, Fatma Eu tenho também Dizer também Que aquelas pessoas Que tá precisando Fazer uma live Pra comprar uma cadeira de roda Que tá sem condição de dinheiro Pode convidar a gente Que a gente faz a live Vocês botam lá O nome da conta de vocês E a gente não quer nada A gente sabe que é apenas Ajudar pra ver a pessoa feliz Tá certo, Fatma? Que Deus continue te protegendo Isso Que a gente tenha esse prazer De fazer isso Pra ajudar o próximo Não é não o canindé E a marradinha Pega ali o microfone Pra os meninos Mandarem o abraço Isso É aqui, agora Peraí, peraí Aqui Tem que passar álcool Peraí Tem que passar álcool, né? É Não, você vai falar Eu quero mandar um abraço Pra meu pai, Zé Rafael Né? Sou foneiro Tá lá no Golandinho Ok, como é o nome dele? Seu Rafael Dá microfone, microfone Seu Rafael Cheiro pra o senhor Olha o seu filho aqui Manda um abraço Meu filho Vou mandar um alô Aqui pro meu pai Minha mãe Minha tia Como é o nome do seu pai? Maneta 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 Um cheiro Maneta Seu Maneta Um cheiro Como é o nome dela? Helena Helena Dona Helena Um cheiro pra senhora Dona Helena, tá? Ninguém tem culpa da senhora Ter um filho desse Que só dá trabalho E também Faz um alô também Pra mãe dele Que se encontra no céu Mas também Botou ele no mundo, né? Está lá no céu Através dela, né? Ele tá aqui comigo Você não tá aqui pra conversar, não Você tá aqui pra tocar É coisa nossa É nordestina Certo? É aquela história Da Canjica Da pamunha Da fogueira Oh, meu Deus Tu vai e vem Gostoso Eita Olha Doutor Doutor Jonathan Diz que você tá contratado O chefe de gabinete Lá de Parnamirim Obrigado, meu amigo Mata aquela galinha gaipira Que nós vamos tocar um forró Na hora pra você Você vai fazer Se possível Um pumpurri Só de música Agora É Arrasta a pé Pode ser Pra afindar Toquinho, muito obrigada Continue com Deus Sucesso mais, meu amigo Então vamos lá Continue com Deus Um cheiro pra todos vocês Obrigado, meu Deus Um poupurri Porque agora vem O chamego Contou que Rapaz Chegue Uh Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De porra De cachaçada De uma mulher molequeira Camando a cavalo Eu sei ando de gajo Passando olho pulivado Da mulher da vaca Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De porra De cachaçada De uma mulher molequeira Camando a cavalo Eu sei ando de gajo Mas gosto de um curimado Da mulher da vaca Que do vaquejada Do principal Do modésio brasileiro De mulher de vaqueiro Que gosta de porra Tem que deixar o domingo Eu estou sempre bem Todo dia tô querendo Uma mulher pra só dançar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra só dançar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Deita a sábado De domingo e segundo Mas seu Marcos Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra só dançar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Deita a sábado De domingo e a sábado Eu vou tocar Olha o poporri aí Vamos recordar Ela diz que não me engana Que não me ama E não tem jeito de querer Que não se engana de mim Nem quer nem saber Meu amor, o que é que eu faço Pra gente se entender Vai pra nós Vai ter piquei ou não Aí, ó Vai ter piquei ou não Vai ter piquei ou não E a bichinha assim, ó Ela diz assim, ó Ela diz que não me quer Que não me ama E não tem jeito de querer Que não se engana de mim Nem quer nem saber Meu amor, o que é que eu faço Pra gente se entender Vai ter piquei ou não Eu me pergunto E você não quer me dizer Vai ter piquei ou não Eu me pergunto E você não quer me dizer Deita o carinho Não dá mó tempo pra dar Quando eu chego e tá de casa Eu já sei que virar Ela dorme lá no quarto E eu me lasco no sofá Ela dorme lá no quarto E eu me lasco no sofá Olha o poporri aí O poporri danado de bom Se homenage a cidade de Sirim Deixa eu aproveitar e mandar um abraço Pra o Comodoro E todos aqui da diretoria do Clube Atran Essa jovem é de vocês Dominguinho, Simu, Quezodinho Olha pro céu, meu amor Veja com ele, está lindo Olha na bobeira, aí Olha pra aquele balão de bom E lá no céu vai surgindo o Fátima Mello Olha pro céu, meu amor Veja com ele, está lindo Olha pra aquele balão de bom E lá no céu vai surgindo, minha gente Foi numa noite igual a esta No programa de Fátima Mello Que tu tava em festa Tudo em festa Aí, menino Havia só menino Ah, balão Aê Choque baião no terreiro Fátima Mello E no terreiro No seu olhar Incendiou meu coração E no terreiro E no terreiro E no terreiro E no seu olhar Incendiou meu coração Tem tanta fogueira Tem tanta fogueira Eu quero ver Aí a fogueira do São João tem que queimar sim O fogueira do São João tem que queimar Em homenagem Aí quando chega essa noite Eu quero já Eu quero já Morina, velho Eu quero já Morina, eu quero já Minha gente Pense no arraial bom Aqui no programa de Fátima Mello Fátima, é com você É show, criança É show Tchau, Tauquinho Só termina A chuva não deixa Mas a gente continuar Então, já que tá chovendo Me deu uma saudade Do sertanejo Vamos encerrar com ela Chovendo Eu me lembro daquela música O sertão Precisa de chuva, minha gente Eu lembrei dessa música Meu sertanejo Agora, Fátima Vamos recordar assim, Fátima Minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Eu descanso, velho Ô, chuva boa Guardando uma recordação Da chuva de passeio Andando pelo sertão E dos amigos Que eu lá deixei Olha a chuva aí, ó Chuva e sol Poeira e calvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação Aham, 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 aham E a saudade do coração Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Um dia maravilhoso Aqui no programa de Fátima Mello Que todos os anos Fátima Todo São João Seja assim, Fátima Chovendo E o seu programa E o seu programa tá lindo E maravilhoso Cada dia, viu, Fátima E por aqui nós Me encerramos Chá, meu Brasil Chá, meu povo Obrigado Que Deus vai Que Deus vai curar Deus já mandou A vacina pra curar o quê? Esse coronavírus vai acabar E o nosso Brasil vai voltar ao normal Que Deus quiser